Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo hoje eu venho falar com vocês sobre as novidades do Telegram você que não usa ainda essa ferramenta de chat, passe a usar porque as coisas estão melhorando e muito hoje o Telegram sem dúvida está pau a pau com o WhatsApp com funções bem interessantes quando se trata chat e vídeo e também mensagens de áudio aqui a gente traz uma novidade para você que é a possibilidade de fazer videochamadas com até mil telespectadores ou seja, você pode criar aí uma sala onde mil pessoas podem simplesmente assistir você ao vivo, tá? e o mais interessante do Telegram é que se você criar um grupo, né? fizer um grupo e conseguir colocar pessoas lá dentro e você mandar alguma coisa nesse grupo tenha certeza que todas as pessoas que estão dentro desse grupo vão ser notificadas com a informação que você está enviando diferente de outras plataformas como o Instagram, como o próprio WhatsApp, como o próprio YouTube por exemplo, eu tenho aqui nesse canal, vai bater agora 120 mil pessoas se o YouTube simplesmente entregar 5% das notificações seria maravilhoso para mim porém não é isso que acontece então, com isso o Telegram, ele vem atraindo muitas pessoas que querem criar grupos, tá? muitas vezes grupos que são pagos onde ali as pessoas podem jogar informações que são valiosas e as pessoas querem pagar por isso, tá bom? como é que se chama esses grupos, Thiago? os grupos privados que o pessoal paga como é? como é o nome? Onlyfans Onlyfans aqui é o nosso consultor de marketing digital aqui do lado para falar as palavras em inglês para a gente Thiago Veres, é o cara, viu? todas as palavras de marketing digital, os termos, já estão ficando velhos, né? aí tem que perguntar a juventude aqui, os termos então, Onlyfans, grupos de Onlyfans, as pessoas pagam para entrar nesses grupos é, muitos desses aí também tem esses aí então, para quem tem grupos de Onlyfans aqui, Onlyfans, é isso mesmo, Thiago? é Onlyfans Onlyfans somente amigos é, vai ser muito bacana essa função de mil telespectadores, tá? a outra função que tá bem interessante também é que agora você pode assistir também a vídeos na velocidade 05x e 2x você pode acelerar os vídeos para ficar mais fácil de assistir igual o YouTube, né? a outra função também que foi bem interessante que eu vou compartilhar com vocês é a questão do grupo 3 2.0 onde que permite até 30 usuários transmitam o vídeo tanto da câmera quanto da tela ou seja, em grupo, agora até 30 pessoas podem entre si se verem função essa que não tem no WhatsApp, função essa que não tem no Instagram, tá? então, de fato, o Telegram agora vem se tornar aí um grande concorrente não só como um aplicativo de chat para conversa em grupo, privado mas também com uma rede social vem começando a se posicionar dessa forma, no formato diferente e agora até mil pessoas podem assistir qualquer coisa de aulas online, batalhas de rap, etc. dá um exemplo aqui, né? e o artigo aqui, tá? eu estou aqui no Telegram, no site oficial, no blog deles eles dizem também que vai aumentar esse limite de pessoas que podem assistir simultaneamente eu não tenho dúvida disso o Telegram vem surpreendendo bastante quando se trata de evolução, né? e também temos aqui as mensagens de vídeo 2.0 agora as pessoas podem mandar uns videozinhos mais rápido e tem uma qualidade melhor de vídeo também na hora que está ali na thumbnail rodando aquele vídeo então ele mostra aqui um exemplo, tá? mensagens em vídeo a questão da velocidade dos vídeos que agora tem a possibilidade de aumentar etiquetas de tempo compartilhamento de tela com o som isso para quem dá aula online, cursos, esse tipo de coisa é bem interessante você ter a possibilidade de compartilhar a tela com esse grupo e dessa forma poder aí compartilhar alguma informação que você não consiga aí mostrar, falar, né? compartilhar a tela é essencial no geral galera, é isso ele fala aqui sobre os stickers também que deram uma inovada aí, muita coisa nova e é isso galera mas trazendo novidades aí para vocês do Telegram para que vocês possam ficar atualizados sobre essas informações e assistam agora esses dois vídeos que estão aparecendo na sua tela aí aqui no canal tá cheio de vídeos sobre marketing digital valeu!